Oferecimento Vice Toda criança gosta Ae galera, bom dia A partir de agora entra no ar mais uma edição caprichadíssima da TV Globinho Portanto vocês já sabem o que vem por aí Diversão garantida É exatamente por isso que eu já chamo a nossa próxima atração Mas afinal de contas nós viemos aqui pra ficar falando Ou pra dar boas risadas É, e boas risadas é o que não falta no nosso próximo atração Ick the Cat Aliás, vamos combinar né Que a gente conhece essa figurinha há pouco tempo Mas já deu pra sacar Que ele adora se meter numa confusão Atrapalhado é o mínimo que a gente pode falar sobre ele E aí, vamos ver qual é a de hoje? Com vocês, meninos e meninas Ick the Cat E aí, vamos lá E aí, vamos lá